Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um top 4 aplicativos para o seu Android Primeiramente, queria pedir a vocês para estar deixando o like nesse vídeo Para poder estar fortalecendo o canal O primeiro aplicativo que eu vou estar trazendo para vocês aqui é o MegaFilm HD O aplicativo atualizou, está com as funções bem legais nesse aplicativo Além de você encontrar diversos filmes nesse aplicativo Você pode também estar navegando pela aba parceiros Onde reúne mais de 10 parceiros aqui de aplicativos Que você pode estar utilizando para poder estar baixando e estar assistindo o filme O app está bem liso, roda bem liso, o app está bem minimalista Tem agora a opção de categorias onde você pode estar navegando por ação, aventura, comédia e por aí vai O app bem completo para você poder estar assistindo os seus filmes O app é bom sem anúncio Então você pode ficar à vontade para poder estar assistindo os seus vídeos Aqui tem a opção dobrado, legendado Você pode escolher, como você pode perceber Esse filme aqui, ele está na versão dobrado Então você pode estar assistindo o seu filme aqui de boa Eu não vou reproduzir por questão de direitos autorais Mas é um excelente aplicativo para você estar assistindo os seus vídeos Valeu? O aplicativo Story Art É um aplicativo para você estar fazendo colagem Onde você basta apenas estar adicionando a foto e o texto E suas fotos vai ficar sensacional com esse aplicativo O Story Art, eu vou estar deixando o link dele na descrição do vídeo É um excelente aplicativo, bem simples e bem completo Tudo que você vai precisar fazer é apenas estar escolhendo a arte que deseja aplicar a sua foto Nesse caso aqui, eu já selecionei um aqui Após você selecionar a arte que deseja aplicar Basta você clicar aqui e estar selecionando a foto que deseja aplicar Após você já ter aplicado a foto, basta você clicar aqui e estar adicionando o texto O texto já é totalmente pronto Você apenas vai alterar a mensagem que deseja aplicar Clicou aqui em salvar, você já pode estar compartilhando para diversas redes sociais Além disso, o app conta com outras ferramentas também de edição Que você pode estar utilizando É um excelente aplicativo, eu vou estar deixando o link dele na descrição do vídeo Esse app aqui é bem legal Porque ele permite você estar descobrindo quais são aqueles aplicativos que estão gratuitos na Google Play E através desse aplicativo, ele faz isso Ele filtra a Google Play e traz para ele todos aqueles aplicativos pagos que estão gratuitos Lembrando que todos esses aplicativos que estão disponíveis aqui São aplicativos oficiais que a Google disponibiliza por um determinado tempo Para você poder estar baixando ou até mesmo o desenvolvedor Então com esse aplicativo aqui, você consegue estar instalando em seu Android Aplicativos que custa 14, 30, 40, 50 reais totalmente de forma gratuita E o bom é que você instalou o aplicativo uma vez só Você já é dono do aplicativo mesmo que você desinstale Então você pode desinstalar ele, instalar quantas vezes quiser Até em dispositivos diferentes Então como você pode perceber, é um aplicativo onde vai permitir você estar instalando aplicativos pagos de forma gratuita Que estão em promoção É um aplicativo simples de mexer Para você instalar é bem simples mesmo Eu mesmo fico ligado nesse aplicativo Teve um aplicativo de um Wicopack que eu queria instalar Porém ele era pago E através desse aplicativo eu consegui estar instalando ele de forma gratuita Se eu não me engano, o Wicopack custava em média 13 reais Então por esse aplicativo eu consegui baixar ele de forma gratuita Então para você poder instalar o aplicativo é bem simples Como você pode perceber, o Wicopack vendo Ele custa 2,58 reais Eu simplesmente vou clicar aqui nele Vai abrir a Google Play E aqui eu posso instalar diretamente no meu Android O aplicativo ele é bem legal Ele atualiza constantemente Que tão simples Ele vai lhe dar informação de aplicativos novos Que estão disponíveis na Google Play Então quer baixar aplicativos pagos de forma gratuita Fica ligado nesse aplicativo aí Que o link dele está na descrição do vídeo Se você é que nem eu Que tem filhos Eles gostam muito de estar assistindo Os vídeos do YouTube Aí com o celular Mas a gente fica meio constrangido De querer dar o celular A criança A criança sair do vídeo Ficar furtucando Descontrolando o celular Então pensando nisso Eu vou estar trazendo para vocês Um aplicativo que eu utilizo Muito mesmo No meu dia a dia Que é o aplicativo Toad Esse aplicativo permite Você bloquear Qualquer tela Para a pessoa poder estar assistindo Sem que saia Dessa tela Então é bem simples Você tem sua criança em casa Você quer assistir Colocar para a criança Assistir galinha pintadinha Você simplesmente vai abrir o vídeo Vai deixar o vídeo rodar aqui Para a criança E aqui na barra de notificação Essa opção aqui Broquear Broqueou aqui Pronto a criança Já pode assistir aí A vontade Que não vai ter problema Ela pode mexer no que for Que não vai sair da tela Do desenho Então para desbloquear É bem simples Você vai ver que no cantinho Que vai dar dois cliques rápido Que automaticamente É desbloqueado É um excelente aplicativo Eu vou estar deixando o link Desse aplicativo aí Na descrição do vídeo Facilita muito o uso No dia a dia Desse aplicativo Principalmente Para a gente Que vai colocar a criança Para poder estar assistindo Os vídeos Aqui no YouTube Então Abriu o vídeo no YouTube Ativou a questão de rotação Lembrando que tem que ativar A opção de rotação Para o vídeo ficar assim E aí você vai vir aqui Simplesmente E vai bloquear a tela Broqueou aqui Pronto A criança Já não vai conseguir mais Sair do vídeo Mas nada Você pode perceber Não sai mais do vídeo Vai tentar pular Não vai Vai ficar aqui Apenas Nessa tela Para você desbloquear Novamente Dá dois cliques Aqui no canto Desbloqueou Pronto Então pessoal Espero que você goste Fica com Deus Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí